Olá a todos, neste vídeo nós vamos começar por pegar em objetos e perceber a maneira como podemos manipulá-los e operações que temos disponíveis dentro do 3ds Max. Por isso é uma sessão de exploração e para tentarmos perceber como modular dentro deste programa. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar, por exemplo, uma caixa através de ir aqui a mais e a geometria. Vou criar aqui uma box, carregar no F4 para poder ver as restas e com o lado direito errado vou fazer o seguinte, vou converter para a taboo poly para eu poder então converter ou editar este polígono ou este modelo. Depois de fazer isso, vai aparecer aqui um modificador que se chama editable poly, que tem um conjunto de operações. Tem um modo de seleção também, ou seja, permite-me selecionar de várias maneiras o meu modelo, através de vértices, selecionando os vértices, por exemplo, através de arestas ou através de faces, por exemplo. Estes são os meus modos de seleção, eu posso chegar aqui com eles, por exemplo, chegar ao modo de seleção de vértices e selecionando a ferramenta de mover, posso mover este vértice para aqui sem problema nenhum. E utilizar estes eixos, não é? Para mexer em várias direções, tanto no Z, como no X, como no Y. Se eu mexer nos eixos individuais, estou apenas a mexer neles, mas por exemplo, mexer aqui no meio, estou a mexer nos dois eixos ao mesmo tempo. Só estou a fazer CTRL Z para voltar para trás. Mas se eu quiser, por exemplo, mexer numa aresta, vou para o modo de seleção de arestas, seleciono a aresta que quer me mover e mexo-a no sítio que quer. Depois disso, o que é que eu posso querer fazer mais? Posso querer selecionar polígonos. Imaginem que eu seleciono este polígono. Eu posso querer não apenas só mexê-la, mas também rodar com ele. Posso fazer aqui muita coisa. Depois tem aqui outro modo que é as bordas. Eu vou explicar o que é que é uma borda. Porque neste momento, se eu quiser selecionar o modo de seleção de bordas, não tenho nada para selecionar. Mesmo que eu faça isto, ele não seleciona nada. O que é que é uma borda? Eu vou chegar aqui ao modo polígonos e vou apagar com o delete este polígono, ou seja, ficou vazio. Isto é uma borda. É um loop ou ciclo de arestas que dão a volta. E se eu chegar a chegar aqui, à borda, ele seleciona-me. E cada modo de seleção tem as suas próprias propriedades. Por exemplo, mais nenhum modo de seleção, se eu estiver a selecionar uma borda, tem esta propriedade que é o cap. O cap permite-me fechar um polígono. Como está aqui. Ou um buraco. E há vários modos, ou várias ferramentas que nós temos acesso aqui, que são bastante úteis. Por exemplo, modo de seleção de polígonos. Eu posso chegar a esta face e posso, por exemplo, querer fazer um inset. Se eu clicar aqui onde diz inset, e vier aqui e clicar outra vez e arrastar, ele vai-me fazer isto. Mas imaginem que querem um inset com mais precisão. Em vez de clicar neste botão, carrega-me na janela, ele vai-vos abrir uma janela que vos vai permitir colocar valores. Depois de definirem os valores, basta clicar aqui no sinal de aprovado ou aceito, e está feito. Além de ter um inset, tem, por exemplo, o extrude. O extrude faz coisas deste género, por exemplo. E nós combinamos operações, por exemplo, fazemos outra vez o inset, e voltamos a fazer um extrude, para formar os nossos modelos em 3D. Outra ferramenta, ou operação que nós podemos ter, por exemplo, é a ferramenta de chanfer, que me permite suavizar as bordas do meu modelo. Mas para isso já não posso estar em modo de polígonos, mas tenho que estar em modo de arestas. E seleciono as arestas que quero. Ou seja, primeiro vou só desativar esta ferramenta. Chego aqui, às arestas que quero fazer o chanfer, estou a clicar control, ao mesmo tempo que seleciono, e venho aqui, à janelinha do chanfer, e vou começar aqui a aumentar os valores. Posso aumentar o valor do chanfer, a quantidade de segmentos, e até a tensão, ou seja, a suavidade que quero que o chanfer tenha. E depois de definir isto, clico no OK. Ou seja, suavizei o meu modelo agora, ali naquela parte. E há muitas coisas que nós podemos querer fazer e utilizar. Por exemplo, imaginem que aqui, eu quero que em vez de um quadrado, se forme um triângulo. Eu posso chegar ao modo de vértices, e posso fazer várias coisas para unir estes dois vértices. Imaginem que eu quero unir os dois vértices no meio entre eles. É fácil. Seleciono este, com o CTRL seleciono este, e venho aqui em baixo e seleciono a ferramenta de collapse. Ele vai colapsar os dois vértices num, mas no termo ou no ponto intermédio entre eles. Agora eu vou fazer CTRL Z. Imaginem que eu quero chegar a este, e quero uni-lo, mas quero unir os dois na posição deste. Há outra ferramenta que vocês podem ter usado quando estiverem no modo de seleção de polígonos, ou de vértices, aliás. Que é o Target World. Se eu clicar no Target World, selecionar um polígono, e depois selecionar o final, ele vai unir este polígono a este. Eu posso fazer o mesmo aqui agora. Seleciono este, seleciono este, e fiz aqui uma espécie de um triângulo. Ok? E há aqui várias coisas que nós podemos fazer. Mais. Por exemplo, podemos conectar vértices. Se eu chegar aqui, com o CTRL selecionar este vértice, agora, obviamente, no modo de seleção de vértices, e carregar em Connect, é o que ele vai fazer, vai conectar estes dois vértices. E isto aqui há muita coisa que nós podemos fazer. Ok? Há muitas operações que nós vamos indo vendo, que vão ser bastante úteis. Uma delas, por exemplo, é bastante útil para nós. Imaginemos que eu vou aqui, no modo de seleção de vértices, vou com a minha ferramenta de mexer, e vou colocar isto aqui, a fazer isto. A desviar-se para baixo. Mas eu depois decido que, apá, afinal, eu não queria isto. Queria que ele ficasse outra vez plano, de acordo com o eixo. Faça-lhe. Venho aqui ao polígono. Seleciono o polígono. E vou fazer o seguinte. Vou carregar onde diz Make Planner. Que eu vou encontrar para aqui. Que é este aqui. E nós vamos querer alinhar de acordo com o eixo. Por exemplo, o eixo do gesso. Se eu clicar no z, ele alinha ao eixo do gesso. Ok? Outro bastante interessante, é o Inch From Edge. Se eu clicar nesta aresta, ou neste polígono, fizer um Inset. Eu agora posso querer que, fazer uma espécie de cavidade angulada. Não exatamente um Extruder, mas algo que tenha um ângulo. Ou seja, como é que eu posso fazer isso? Tenho aqui este Inch From Edge. Eu vou carregar aqui, nesta janelinha. Ok? Inch From Edge. E vou escolher a minha aresta. Que eu quero fazer a dobradiça. Ok? Se eu seleciono aqui, este botão. Seleciono a aresta. E reparem que é que ele faz logo. Se eu agora selecionar o ângulo, eu posso fazer algo tipo isto. E até lhe posso dar segmentos. O que é bastante fixe. Ok? Por exemplo, eu posso fazer algo deste género. E aceito. Ou seja, isto são várias ferramentas que nós podemos utilizar, então, e operações que nós podemos utilizar dentro do 3ds Max. Outra bastante interessante, que depois vamos ver a seguir também, é o Bridge. Mas agora imaginemos que nós temos dois modelos. Tenho uma caixa. Que está dividida por alguns segmentos. E tenho a outra esfera ao lado. Que também está dividida por alguns segmentos. E vou colocá-los um ao lado um do outro. Imaginem que eu agora quero fazer o meu ponto entre este modelo e este modelo. Primeiro, aquilo que eu vou fazer é converter ambos. Ou seja, ter ambos os selecionados. E convertê-los com o lado direito do rato para editable palma. Depois, eu quero juntar os dois. Mas como é que eu posso fazer isso? Há duas maneiras de fazer isso. Mas eu vou-vos mostrar só uma neste momento. Que é pegar num deles. Tendo convertido para editable palma. E fazer attach do outro. Neste momento, eu passo a ser só um modelo. Estes dois. Voltam a clicar no attach. E agora, se forem, por exemplo, ao modo de seleção de polígonos. Conseguem selecionar polígonos de ambos os modelos como se fosse apenas um. E imaginem que querem fazer um aponte entre este e este. Podem fazer. Selecionam aqui este polígono. Selecionam, por exemplo, este com o control. Tendo os dois polígonos selecionados. Podem carregar aqui em bridge. Que ele vai fazer a ponte. Entre os dois polígonos. Ok? E é basicamente isso por agora. De tudo de operações que vamos aprender. Depois, ao longo dos vários vídeos. Sobre os vários objetos. Vamos aprender mais algumas. E rever estas que já vimos. Obrigado. Tchau. Tchau.